Me deixa ir embora com você. Ir embora comigo? De balão. Vamos sair voando do sítio. Eu levo o tunico e ninguém vai perceber. Muito menos o Danilo. Eu vou embora com você. Vamos voar... para as nuvens. Aninha, você não precisa fazer isso. O Danilo nunca conseguirá tirar o tunico de você. O tunico nem é registrado no nome do Danilo. Eu sei, eu sei. E eu também sei... que o Danilo tem um bom coração. Só está ferido, magoado. Mas eu também estou magoada porque ele não acreditou em mim. Miguel... O que importa agora é o tunico. Eu não quero que ele assista a uma briga entre mim e o Danilo, com toda a cidade falando. agora eu estou entendendo. Como vai ficar o coração do meu filho? Vendo o Danilo me fazer acusações e abrir um processo. Eu sei, eu sei que eu tenho todas as condições para ganhar. Mas, Miguel... Mesmo vencendo, eu terei perdido porque o meu filho vai sofrer. Quer que eu fale com o Danilo? Não. Eu vou embora com você. Eu vou embora com você sem que ele saiba. A fábrica está vendendo mais. Eu tenho a Roseli, eu tenho o Guilherme. E o meu tio Margarido garante a qualidade dos bolos e dos bombons. Aninha, se for embora comigo, o Danilo terá certeza de que existe alguma coisa entre nós. Pior. Já aconteceu. Ele duvidou de mim. E eu... Se for embora comigo... Posso voltar a ter esperanças. Ainda é cedo para dizer. Mas eu prometo que se eu for embora com você... Eu vou... Aprender a te amar. Eu só preciso de tempo... Para a mágoa... A lembrança do Danilo... Ir embora do meu coração. Eu vou saber esperar. Então você aceita? Você aceita me levar embora? A mim e ao Tonico? Sim. Mas temos que fazer tudo sem que ninguém saiba. E não pode levar muita coisa porque o balão não suporta muito peso. Eu... Eu levarei as joias que me sobraram para nos sustentarmos. Até que a... Que a fábrica passe a nos enviar dinheiro. Aninha... Temos que fazer tudo em segredo. Sim. Em segredo. Em segredo.